Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Se é sua primeira vez aqui, se inscreva, deixa o like e ative o sininho para sempre receber notificações de quando postar vídeos novos, beleza? Então o tema desse vídeo será a formação de acordes É um assunto bastante importante para quem quer entender por que um dó se chama dó, por que um sol se chama sol, um ré se chama ré e assim por diante Primeiramente, antes de sabermos a formação do acorde a gente precisa saber o que é um acorde O acorde é um conjunto de três ou mais notas tocadas simultaneamente Ou seja, ao mesmo tempo Então eu vou pegar aqui um exemplo de dó Estou tocando todas essas notas ao mesmo tempo Que forma os acordes Então outra coisa que é muito comum que eu ouço vários alunos meus ou outras pessoas falando que é um termo bem errado é falar que isso é uma nota Não, isso aqui nunca vai ser uma nota A nota é apenas um único som Isso aqui é uma nota, isso é outra Isso é outra, isso é outra Então o conjunto de várias notas tocadas ao mesmo tempo se chama acorde Então se você está aprendendo agora já se policia para sempre falar o nome correto Porque eu vejo muita gente falando Ah, hoje eu aprendi uma nota nova Não, isso não é nota, isso são acordes Então presta bastante atenção na hora de você falar Que é importante você saber diferenciar um acorde e o que é uma nota Então vamos continuar aqui Agora que você já sabe o que é um acorde Vamos entender por que cada acorde tem um nome Então basicamente nós temos dois tipos de acordes A gente tem os acordes tríades e os acordes tétrades Nesse vídeo para simplificar eu vou abordar só as tríades Então as tríades são formadas por três notas Como o próprio nome já diz Tríade, né? De três As notas são Tônica Terça e quinta O que é isso? Tônica é a nota que dá nome ao acorde Então uma tríade de dó A tônica é o dó Aí depois temos a terça e a quinta A terça seria a terceira nota a partir do dó Então qual que é a terceira nota a partir de dó? É só a gente contar a escala O dó, ré, mi faz a aula assim Então vamos lá Dó, ré, mi Então a terça de dó é o mi Legal? Tá conseguindo acompanhar? É isso aí Vamos prosseguir Como eu disse É tônica terça e a quinta A quinta é igual É a quinta nota a partir de dó Então vamos lá contar Dó, ré, mi, fá, sol Então a tríade de dó É dó, mi e sol Essas três notas tocadas junto Dá o acorde de dó maior Vou mostrar aqui na prática Então vamos lá Vou pegar a nota dó aqui Corda cinco, casa três Pra quem não viu o vídeo onde eu falo das notas do braço Dá um pulinho lá pra ver Que é bem importante Pra você entender Essa aula aqui Então vamos lá Aqui eu tenho a nota dó Depois a terça Como eu falei é o mi O mi eu vou achar aqui na corda de baixo E o sol A terceira corda solta do violão Essas três notas Já formam o acorde de dó Só que no violão Eu tenho seis cordas Então o que eu posso fazer? Eu posso repetir essas notas Em outra oitava Então eu pego aqui Dó, mi, sol Aqui tem um dó também Na corda si Apertando na primeira casa Então aqui eu tenho um dó Aí eu tenho a corda mizinha solta também Então se eu tivesse um violão de vinte cordas Se eu tocasse essas três notas Espalhadas pelas vinte cordas Ia soar o acorde de dó Agora vamos pegar outro exemplo O acorde de sol Então vamos lá Como eu falei A terceira de sol é sol Que é a tônica Tônica ou fundamental Você pode falar das duas maneiras A terça de sol Quem que é? Vamos contar na escala do re, mi, fa, sol, la, si Depois de sol quem vem? Então é sol, lá, si Então a terça de sol é o si Agora tem a quinta também Sol, lá, si, dó, ré Então a tríade de sol É sol, si e ré Vamos pegar aqui então Aqui eu tenho a nota sol Na sexta corda casa três A terça que é o si Eu tenho logo abaixo Na corda cinco casa dois E o ré que é a quinta Eu tenho a própria corda solta Corda quatro Aqui, da mesma maneira que o dó Eu já tenho um acorde de sol Fica um pouco grave Mas aqui já é um acorde de sol Como eu falei Temos seis cordas Então vamos espalhar essas notas Nas demais cordas Ou assim também Aí eu tenho sol, si, ré Aqui eu repito Sol, uma oitava acima Depois a corda solta, si É a terça E Um sol De novo Na primeira corda Casa três Ou assim também Se em vez de eu pegar o si Eu pego o ré Na corda dois Então você já entendeu aqui A formação do dó Do sol Outra coisa que eu ainda não falei É que existem vários tipos de acordes Temos os acordes maiores Que no caso que eu estou mostrando aqui Como exemplo Também temos os menores Então na trilha de maior de dó Nós temos o dó A terça maior E a quinta justa Se eu quiser, por exemplo, fazer Um dó menor Aí nesse caso A trilha de dó menor é dó Terça menor E quinta justa A quinta permanece igual A quinta e a tônica permanecem iguais O que acontece com a terça? Sempre que determinado intervalo for menor Eu tenho que descer meio tom Ou seja Vamos lá Eu tenho aqui o dó A trilha de dó maior é Dó Mi Sol Na trilha de menor Eu tenho a terça menor O que eu vou fazer com esse mi? Desço uma casa para trás Desço meio tom Agora eu não tenho mais o mi Eu tenho o mi bemol Então eu vou deixar aqui A mão De uma forma confortável para tocar Agora eu não tenho mais o dó maior Tenho o dó menor Só por eu ter alterado uma nota Mudei aqui a digitação Para ficar confortável para eu tocar Vamos pegar outro exemplo Vou fazer aqui o acorde de Lá maior Quais são as notas Da trilha de Lá maior? Lá Dó sustenido que é a terça maior E Mi que é a quinta justa Então vamos lá Temos aqui o Lá O Mi Não necessariamente precisa estar sempre na ordem Tônica, terça e quinta Eu vou explicar futuramente em outro vídeo Porque existe várias formas de fazer o mesmo acorde No braço do violão ou da guitarra Então vamos lá Temos o Lá O Mi que é a quinta O Lá novamente E aqui está a terça Maior que é o Dó sustenido Se eu quiser transformar esse acorde em menor O que eu tenho que fazer? Mudar a terça A terça que era maior Tem que virar menor Então eu tenho aqui uma casa para trás Mudo aqui a forma de apertar as cordas Agora eu tenho um Lá menor Simplesmente pelo fato de eu ter alterado a terça Olha como muda E tem um jeito bacana também para você conseguir reconhecer os acordes Geralmente o acorde maior Ele tem uma sonoridade mais feliz Pode ver o Lá O Dó Os acordes menores Eles têm uma sonoridade mais melancólica Mais triste Vou fazer o Dó menor aqui O Lá menor Então também essa é uma boa sacada Para você começar a conhecer a sonoridade dos acordes Além de saber da formação Como eu estou explicando aqui para você É importante você saber a sonoridade Isso vai ajudar até para você tirar músicas de ouvido Entendeu? Então é legal você prestar atenção nisso aí também Continuando aqui Vou pegar mais um exemplo De Ré Ré maior A tríade de Ré maior é Ré Fá sustenido que é a terça maior E Lá que é a quinta justa Vamos localizar as notas aqui Então eu tenho o Ré Que é a quarta corda solta Na corda 3 Casa 2 eu tenho o Lá Que seria a quinta do Ré Então aqui eu tenho o Ré e o Lá Na casa 3 corda 2 eu tenho o Ré de novo Então aqui eu estou repetindo a tônica Uma oitava acima Tônica, quinta e tônica Uma oitava acima E por fim eu tenho Na primeira corda a casa 2 Eu faço a terça maior O que eu tenho que fazer para transformar o Ré menor Vamos lá, pensa um pouquinho Tem que alterar a terça A terça tem que virar menor Como eu faço essa terça Que é o Fá sustenido virar menor Vou uma casa para trás Meio tom para trás Agora em vez de Fá sustenido Eu tenho o Fá natural Então o Ré menor é isso aqui Repara na melancolia desse som Som alegre Som triste Então é bem importante você saber A formação de acordes É claro que no começo Quando a gente está aprendendo A tocar violão, guitarra A gente não quer muito saber disso Eu mesmo quando comecei Não me importava muito Eu queria saber fazer os acordes Eu via a revistinha de cifra Aprendi os acordes Mas não sabia por que Que determinado acorde tinha aquele nome A partir do momento que você sabe Torna muito mais fácil Para você entender teoria musical Até para você compor Escrever música Dominar o campo harmônico A tonalidade Então é bastante importante você Aprender a formação dos acordes Até porque se você Por acaso se deparar com um acorde Se está lendo uma cifra E não conhece um acorde Se você souber a formação Você consegue montar um acorde Se você souber os intervalos Tudo certinho Então é de extrema importância É fundamental Que você tenha Esse conhecimento De formação de acordes Isso vai ajudar muito Na sua jornada musical Então é isso aí Curtiu o vídeo? Não esqueça de comentar Compartilhar com seus amigos Mais uma vez Vou falar para você Se inscrever no canal Se você não se inscreveu Deixar o like Ativar o sininho Também vou deixar o link Do meu Instagram E da minha fanpage Do Facebook Qualquer coisa A gente pode conversar Por lá também Vocês me mandam um inbox Me mandam um direct A gente conversa por lá também Então é isso aí Um grande abraço Bons estudos Nos vemos no próximo vídeo